A oportunidade que Ele nos concede para também meditarmos na Palavra do Senhor. Bom é meditarmos na Palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos nessa semana que antecede o Natal, então nós queremos aproveitar essa oportunidade para falar alguma coisa sobre Natal, porque Natal sempre é algo que fala aos nossos corações. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Há uma profecia proferida pelo profeta com respeito exatamente ao Natal. Capítulo 9, versículo em diante do profeta Isaías diz. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu e diz a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Te louvamos, pai, e te agradecemos pelas profecias inseridas no livro sagrado que dão o relato da esperança do povo no Messias. E assim, aquele povo, há muitos anos antes, esperava essa bênção. E assim, tu viesse ao mundo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que ele se assentasse, irmãos. Amém. Meus queridos, nós estamos na semana que antecede Natal. E Natal é luz irradiando e afastando as trevas. Natal é luz que irradia afastando as trevas. Nós vemos aqui o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes do cumprimento desta profecia. Ele profetiza acerca de Jesus. Dizendo que o povo que andava em trevas viu grande luz. Nessa profecia, Isaías estava predizendo como seria a vinda do Salvador. E assim aconteceu no nascimento de Jesus. Hoje, o Senhor Jesus, ele continua desejando nascer nos corações das pessoas. Nós vemos que o mundo, embora civilizado, o mundo, embora com toda a tecnologia, o mundo com todo o avanço da mídia, com todo o avanço da modernidade, da ciência, mas o mundo ainda precisa deixar penetrar essa luz, irradiar essa luz em seus corações. Nós vivemos num mundo de medos, num mundo de incerteza, num mundo de dúvidas, num mundo de tristeza, de decepções. Aonde somente essa luz, a verdadeira luz, que é Cristo irradiando, que pode fazer com que as tensas trevas venham a ser dissipadas e paz venha a reinar sobre o coração das pessoas. Quando Isaías profetiza, e exatamente nos dias que Jesus nasceu, a terra estava triste. Havia uma desolação, havia frustrações e decepções entre os moradores do mundo e, principalmente, na Galileia dos Gentios. O mundo é exatamente assim o mesmo, porque o mundo sem o conhecimento de Deus é uma terra aflita, é uma terra cheia de obscuridade, desprezível, é um povo andando em trevas nas regiões da sombra e da morte. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos, as pessoas sem Deus, aonde não tiveram encontro com essa luz, Cristo, a luz do mundo, eles ainda continuam obscuros, seus corações fechados, seus corações aflitos, e ainda estão andando em trevas. A história de um povo, ou de uma pessoa sem Deus, irmãos, é descrita como vai guiando em profunda escuridão. Não tem como. Uma pessoa que não abriu o seu coração para Cristo, para essa luz raiar, é um povo que está andando em tensas trevas. E o mundo que nós estamos vivendo, vive isso, irmãos, vive em tensas trevas. O mundo, muitas vezes, não quer que a luz brigue, porque não há comunhão trevas com luz, porque as obras do mundo são más, e sabemos que a luz vai revelar, vai trazer à tona, à terrível situação, do caminhante desse mundo sem Deus. O mundo que nós vivemos, está também desolado. Há uma desolação, há uma decepção, há uma aflição, pungente nos corações das pessoas, que só Cristo, a verdadeira luz raiando, é que vai mudar toda essa circunstância, e que as pessoas possam abrir o coração para Jesus. Irmãos, naqueles dias, com a vinda do Messias, a cena foi mudada. Nós vemos que resplandeceu a luz para todos que andavam em tensas trevas. O mundo que andava em trevas, brilhou a luz. Isaías havia profetizado, e ele profetiza dizendo, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. E ele diz, o povo que andava em trevas, viu grande luz. Irmãos, isso é muito sublime, é muito profundo. O povo que andava em trevas, viu a grande luz. Você já viu essa luz, irmãos? Aleluia. A nossa caminhada era em trevas, mas um dia alguém falou de Jesus, e a luz brilhou. O ser humano, irmãos, passou a desfrutar da paz com Deus, exatamente quando abriu-se o coração para Deus. O homem, a humanidade sem paz, passou a ter paz. A paz é algo, se tornou algo tangível. Irmãos, nós vemos que quando Cristo nasce no coração de uma pessoa, a paz começa a ser algo real na vida dessa pessoa. a paz se torna tangível. Quantas pessoas que não têm paz com Deus, não têm paz consigo mesmo, não têm paz com as outras pessoas, mas quando abre o coração para Cristo, passam a ter paz, porque Ele é o príncipe da paz. Aqui está profetizando Isaías, dizendo que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe, e príncipe da paz. Oh, irmãos, só não tem paz quem não está ligado com Jesus, quem não deixou essa luz penetrar na sua vida. A paz com Cristo é tangível e real. A paz com as pessoas também pode ser real. A paz consigo mesmo também é possível. A paz que o Senhor nos concede, não é uma paz passageira, fugaz, não é uma paz falsa, mas é uma paz concreta, real, porque o príncipe da paz, onde Ele chega, Ele transmite paz. aonde Jesus palmilhou para essa terra, Ele chegava e dizia, paz seja convosco. O que mais o mundo hoje precisa é dessa paz. Não é uma paz em pactos humanos apenas. Não é uma paz que se fala, mas não conseguem os homens viver essa paz e andar nessa paz. Algumas pazes que os homens falam são paz fabricadas, são paz a custo de muitas somas de dinheiro, de muitos acordos e a si mesmo, a qualquer momento, a paz entre os homens cai por terra. Mas a paz que vem dos céus, a paz que vem dele, é uma paz que traz alegria, que traz sossego, que traz serenidade, que traz alegria, que traz amor, que traz segurança. Natal é a luz banindo com toda a escuridão, com toda a mentira, com toda heresia. É a paz que Ele dá, essa paz que traz salvação. Irmãos, ao raiar a luz, o ser humano passou a ter a vitória contra o verdadeiro inimigo da sua vida. Quando Cristo nasceu, a luz raiou, e o povo que andava em trevas, passou a ver o brilho dessa luz. A nossa caminhada também era assim. Nossa caminhada era a caminhada de trevas, mas a luz raiou. E hoje você anda na luz. Irmãos, eu quero dizer que ao raiar da luz, quando você passou a ter Cristo na vida, você passou a andar na luz, e essa luz trouxe paz, trouxe salvação, trouxe convicção de você ir para o céu, trouxe milagres, porque Cristo traz milagre, Cristo é milagre, traz bênção, e a humanidade passou a desfrutar de milagres, passou a desfrutar de paz, passou a desfrutar de salvação, passou a desfrutar de uma vida de profunda segurança, porque Jesus faz isso. Natal, irmãos, é você deixar penetrar a luz de Cristo no teu coração. Chega de ignorância, de ficar trilhando caminhos tenebrosos. A luz está aí, a luz raiou, irmãos. Natal é a luz que brilha, trazendo a verdade que salva e que liberta, porque Jesus é essa verdade que liberta e salva. Natal é a luz penetrando na vida dos homens, para que cada um possa caminhar com passos seguros pela vereda. da palavra de Deus. Natal, irmãos, é cada cidadão, cada pessoa aceitar os ensinamentos da palavra de Deus, que traz esclarecimento vital para a nossa jornada por essa terra. Natal, irmãos, Natal é você aceitar aquilo que Jesus falou. Natal é você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador e dizer eu sou de Jesus. Natal é você andar em luz, na luz. O mundo ainda continua andando nas trevas. passaram-se mais de dois mil anos atrás, no cumprimento dessa profecia, que foi com o nascimento de Jesus. Mas a luz ainda não penetrou em todos os corações. Quantos corações estão em trevas? Quantas pessoas não conhecem a verdadeira luz? Quantas pessoas estão nessa época de Natal? Fala-se de Natal. As cidades ficam agitadas. Há um colorido bonito nas cidades, colorido de luzes, casas enfeitadas. Mas, infelizmente, é apenas o Natal das tradições, apenas o Natal comercial. Mas a igreja, ela precisa viver o verdadeiro Natal. Existe, pelo menos, três Natal. E eu quero que você não viva os dois primeiros apenas, mas que você viva o verdadeiro Natal. Existe aquele Natal, irmãos, que é o Natal das tradições. Aonde o que mais é lembrado é a figura do Papai Noel. E, principalmente, as crianças lá fora, quero crer que sejam somente as lá de fora, né? Que elas, apenas, quando se fala de Natal, elas pensam em Papai Noel. Mas, quando se fala em Natal, irmãos, nós temos que pensar no Cristo que veio, no Cristo que veio para salvar, no Cristo que veio porque Deus amou esse mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu, Ele deu, Ele deu Jesus. O maior presente quem recebeu foi o mundo. Nós recebemos o grande presente, que foi Jesus. Irmãos, é triste quando pergunta para uma criança o que é Natal? E a criança responde, Papai Noel. Será que as nossas crianças também não estão respondendo assim? Você tem ensinado para os seus filhos o que é Natal? Irmãos, há esse Natal da tradição. É aquela noção mágica de um homem de barba, barba branca, vestido com roupas vermelhas, cuja a volta ao mundo é feita num trenó, puxado por oito renas voadoras, tudo fantasia, né, irmãos? Entregando milhares e milhares de presentes. E que as crianças ficam nessa expectativa. Sem dúvida, nós discordamos dessa ideia. Admitimos, é claro, que esse mito de alegria traz uma hesitação às crianças e não só às crianças, até aos adultos, né, ficam muitas vezes hesitados com toda essa figura que a tradição aponta. sabemos que o conceito de Papai Noel tem suas raízes até fundamentada em coisas boas, tem suas raízes fundamentada na generosidade. Originou-se na pessoa chamada São Nicolau, que nasceu de um país rico durante o terceiro século e a bem da verdade foi um cristão devoto que usou toda a sua riqueza para ajudar os pobres e necessitados. A história revela que mais tarde o mesmo se tornou um bispo da igreja católica e era bastante conhecido pela sua generosidade e amor às crianças. e daí dessa história fundamentar uma história fundamentada na generosidade mas nesse clima de tradição isso tem feito um efeito de luzes natalinas efeito de pinheirinho são os símbolos que as pessoas falam do Natal. E a igreja está aí e a igreja tem que cuidar para que não venhamos praticar apenas esse Natal da tradição apenas esse Natal tradicional tudo é muito lindo as cidades ficam em festa há um colorido é hesitante realmente e tem alguns alguns crentes que já passam para um outro lado que nem comemora o Natal e alguns dizem que até é pecado comemorar o Natal isso também é pura ignorância também porque um dia Jesus nasceu um dia houve realmente um clarão de luzes na escuridão dos céus na Palestina onde onde um coral de anjos angelicais cantaram osanas paz aos homens de boa vontade a luz a luz raiou e houve uma estrela reluzente que conduziu também os magos houve um clarão que iluminou os céus da Palestina e os pastores viram esse clarão então irmãos um dia Jesus nasceu alguém pode dizer pastor mas alguém sabe o dia certo que ele nasceu não provavelmente que não foi dia 25 de dezembro porque nessa época lá na Palestina é muito frio e a Bíblia diz que os pastores estavam no campo e nessa época eles não estão no campo provavelmente que a data que Jesus nasceu foi uma outra data lá por quem sabe abril sei março entre março e abril é a data mais correta não sabemos a data mas sabemos que ele nasceu e como se comemora dia 25 de dezembro vamos comemorar também agora é claro não esse natal da tradição eu não estou aqui dizendo que não é bonito as cidades ficarem coloridas irmão o natal é uma data linda o problema é que as pessoas comemoram o natal de Jesus mas deixa o aniversariante para o lado de fora comemora o natal e o aniversariante está na porta é isso que eu estou à porta e bato se abrir eu entro só que eles só que eles não dão oportunidade para Jesus entrar mas o crente não irmãos você pode comemorar o natal pode ter uma comida mais gostosa lá pode vir os teus parentes você pode dar presente tocar presente mas não esqueça que o principal da festa é Jesus é Jesus é Jesus é Jesus e ele precisa estar presente nas tuas festas porque senão será um natal vazio um natal da obscuridade um natal sem graça um natal apenas de festa e nós não queremos apenas natal de festa nós queremos um natal onde Jesus possa ser o senhor o senhor então há o natal da tradição mas tem um outro natal que o povo comemora que é o natal comercial apenas um natal comercial na nossa cultura ocidental e capitalista essa data passou a ser o ponto principal do comércio é o ponto alto do comércio onde mais se vende irmãos para o comércio varejista natal significa faturamento alto aquela agitação frenética em todos os pontos comerciais da cidade embora o pessoal está reclamando que esse natal está mais curto está mais complicado está mesmo porque o dinheiro ficou mais difícil e para os consumidores é aquela procura exaustiva somente para encontrar o presente certo de uma lista longa de presentes para familiares e amigos só que agora a lista ficou grande e o dinheiro ficou pouco é o natal comercial pastor o senhor é conta da presente? não não sou conta nem de dar e nem de ganhar não sou contra agora se natal só for isso não é natal é apenas um encontro familiar é apenas um encontro e natal é muito mais do que isso é claro irmãos que o natal comercial tem sido amargo para muitas pessoas que na emoção das propagandas para adquirir alguns compram o que não pode e até mesmo o que não necessitam e depois quando vem a fatura os mesmos ficam com sabor amargo e a experiência se torna negativa porque chega janeiro chega fevereiro chega março eles perceberam que gastaram o que não podiam compraram demais irmãos tanto o natal das tradições como o natal comercial os valores são invertidos o foco está totalmente errado e por isso a igreja condena essa maneira mesquinha invertida de comemorar o grande presente que Deus deu ao mundo que foi Jesus agora o terceiro natal quem deve comemorar se tem alguém irmãos que precisa comemorar o natal corretamente aos crentes não é ir para o outro lado porque o pessoal fala só em natal de papai noel em natal de comércio de presente então vou passar para o outro lado numa ignorância e não vou comemorar o natal não irmãos o verdadeiro natal é comemorado pelos crentes porque eles também dão presente recebe também tem uma comida quem sabe diferenciada lá mas eles não esquecem de abrir a porta e dizer Jesus tu és o principal aqui Jesus tu és o senhor absoluto aqui um dia tu nasceu nasceu não só lá em Belém nasceu no meu coração então irmãos nós sabemos agradecer natal irmãos é o momento de gratidão é o momento de você ser generoso para com as pessoas mas agradecer a Deus pela salvação pela paz pela alegria natal sem Jesus não é natal é simplesmente uma festa familiar um encontro de amigos infelizmente o que aconteceu lá em Belém continua a se repetir em nossos dias a Bíblia diz que lá em Belém não havia lugar para eles na estalagem para eles quem? José, Maria, Jesus não havia lugar e hoje irmãos não é diferente as pessoas estão freneticamente no shopping tudo lotado comprando presente tudo isso faz parte mas chega no dia de Natal na noite que antecede faz aquelas festas e uma comida mais diferente um peru um cheste ou não sei o que mais não, estou dizendo que é pecado não irmãos pode me convidar não é pecado não mas e Jesus foi convidado para a festa? Jesus foi convidado? Jesus faz parte do teu Natal? Jesus não faz parte do Natal das pessoas aí fora as crianças irmãos nem sabem o que é Natal de Jesus Natal para eles é presente Natal para eles é Papai Noel Natal para eles é um pinheiro de Natal Natal para eles é apenas aquela correria frenética das cidades iluminadas tudo isso é muito bonito mas se Jesus não fizer parte tudo cai por terra Deus amou esse mundo de uma maneira tão grande que ele deu ele deu Jesus Jesus o maior presente nós já recebemos que é Jesus na nossa vida Jesus na nossa alma e Jesus veio a este mundo a que habitou entre este mundo a luz raiou e Jesus fez a divisão das águas o antes e o depois e aqui diz a terra que estava em tensas trevas raiou a luz oh irmãos quantos corações viviam em tensas trevas mas a luz raiou a luz raiou no teu coração a luz raiou Jesus entrou no teu coração então irmãos vivam Natal como tem que ser vivido aquele que não tem o Natal como é para ser vivido que é Cristo no coração nunca encontrará debaixo ali de uma árvore a salvação isso é mito o seu presente embaixo da árvore Natal tudo isso é mito é apenas costume tradição mas o verdadeiro presente você já recebeu eu quero crer que você já recebeu que é Jesus Jesus na tua vida Jesus na tua vida isso é muito profundo irmãos quando a luz raiou meu querido irmão Jesus raiou e isso é importante porque Jesus é a alegria dos povos irmãos Natal é um testemunho da verdade porque Jesus é a verdade absoluta a única verdade que conquistou milhões de pessoas para si Jesus é a verdade que foi revelada a esse mundo Natal irmãos é você crer nessa verdade Natal é você aceitar a verdade de Jesus Natal é você obedecer a Jesus Natal é você obedecer a palavra de Cristo Natal é você abrir o coração para Jesus Natal é você obedecer o índice de Jesus e levar esse presente Jesus a outros corações Natal irmãos é você ter consciência que você precisa fazer alguma coisa Natal traz consigo a marca de uma vida consciente que precisa servir ao Senhor Natal nós vemos que Jesus deixou a sua glória seu resplendor no céu e veio aqui para servir e ele deu exemplo para ser seguido então irmãos Natal também é sacrifício Natal é você fazer alguma coisa por alguém Natal é você abençoar outras pessoas também Natal é você realmente ser servo do Senhor irmãos quando a sua família está lá reunida no dia de Natal ou seja no dia lá no almoço ou seja numa ceia de Natal e Jesus está olhando para a tua família o que ele está vendo ele vê uma família agradecida ele vê uma família que sabe agradecer ele está vendo uma família que sabe ter atitudes e gratidão Natal irmãos é bênção de Deus para todos porque quando Jesus nasceu a Bíblia é muito clara o povo que andava em trevas viu grande luz os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu e a luz e ele tem multiplicado a esse povo a alegria Natal é alegria multiplicada nos corações nós vemos irmãos que Natal traz bênção para todas as pessoas quando Jesus nasceu ele trouxe bênção para todos ele trouxe bênção por exemplo para os trabalhadores os pastores estavam no campo trabalhando cuidando do seu rebanho e Jesus veio para abençoar aqueles pastores que até mesmo eles eram desprivilegiados e quem sabe até criticados zombados e havia um preconceito a respeito desses mas lá eles estavam trabalhando e Jesus apareceu primeiro para eles a mensagem ou seja veio primeiro para eles quando eles estavam no campo veio a mensagem hoje hoje nasceu o salvador do mundo a mensagem do Natal é para aqueles trabalhadores Natal irmão traz a bênção para todas as pessoas para irmãos até as pessoas de idade foram abençoadas por Jesus nós vemos que lá estava Simeão e foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo e lá estava ele num culto lá no templo e de repente ele vê Jesus sendo trazido por José e Maria e o Espírito revelou o Espírito Santo esse é o Messias esse é o salvador do mundo Natal irmãos é bênção para todos é bênção para as mulheres que na época eram tão desprezadas havia tanto preconceito com respeito às mulheres mas Deus honrou as mulheres escolhendo uma mulher para se tornar a mãe do salvador do mundo para se tornar a mãe de Jesus Natal traz bênção para as crianças porque Jesus veio a esse mundo para abençoar as crianças e ele abençoou as crianças as crianças foram abençoadas Natal irmãos traz bênção para os pobres porque Jesus veio para buscar a todos os perdidos o evangelho trouxe esclarecimento a todos e até os ricos irmãos que as pessoas dizem que é difícil um rico ir para o céu até pode ser difícil mas Natal não foi esquecido nem dos ricos porque os magos do oriente irmãos os sábios do oriente eles eram ricos eles eram ricos já viu os presentes que eles trouxeram para Jesus e eles vieram de longe para também ofertar algo ao Senhor nós vemos que Natal é isso Natal inclui todas as pessoas Natal ninguém é esquecido e que Jesus possa raiar em todos os corações que você possa viver o verdadeiro Natal irmãos não deixe nesse dia 25 onde o mundo cristão comemora o Natal de Jesus embora eles não estão sabendo o que estão comemorando apenas Natal e algum não sabe nem o nome do aniversariante o aniversariante é Jesus e sabe o que significa Jesus a Bíblia diz conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz esse é o seu nome aleluia ele está aí na tua vida irmãos como você vai comemorar o Natal como vai ser o seu Natal aleluia ficamos em pé nesse momento aleluia nós já queremos ver uma apresentação aqui de um grupo grupo semear mas eu quero orar por vocês irmãos como tem sido o teu Natal tem pessoas que não gostam de Natal tem algumas crianças ou adultos que não gostam de lembrar o Natal porque quando foram crianças o Natal era muito triste viu os outros ganhando presente e não ganhava presente mas independente irmão se você tem lembranças amargas dos Natais quando você era criança mas Natal não é só para criança Natal é para adulto também Natal é Jesus raiando na tua vida Natal é você ter paz interior irmãos Natal é você ter paz interior Natal é você abrir o coração e dizer Deus eu te agradeço porque ele já deu o presente irmão porque Deus amou o mundo amou você 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 de uma maneira tão grande que ele deu Jesus aleluia eu quero orar por você tem alguém para Jesus nessa noite tem alguém que está dizendo pastor eu quero que essa luz Cristo venha raiar na minha vida eu quero ter uma experiência eu quero receber Jesus no meu coração tem alguém para Jesus eu quero orar por você se você ainda não recebeu Jesus Natal é você abrir o coração e dizer Jesus entra na minha vida meu querido amigo minha senhora e meu senhor não permita que venha novamente acontecer o que aconteceu em Belém da Judéia lá em Belém a Bíblia diz que não havia lugar para Jesus nas casas nas estalagens por isso que eles foram lá numa estrebaria não havia lugar para Jesus não permita repetir-se isso mas que haja lugar no teu coração para Jesus abra teu coração para Jesus abra teu coração para Jesus Jesus está dizendo para você filho meu filha minha dai-me o teu coração tem alguém para Jesus eu quero orar por você chega aqui a frente jovem eu quero orar por você tem mais alguém para Jesus aleluia tem mais alguém para Jesus abra teu coração para Jesus deixa Jesus entrar no teu coração aleluia você irmão que está aqui você é crente mas você não tem boas lembranças de Natal Natal você assim tem lembranças amargas você tem você tem até tristeza vem aqui eu quero orar por você para que você volte para que você passe a ter Natais mais alegres você tem lembranças difíceis porque você era criança e as outras crianças ganhavam presente e você não conseguia ganhar vem aqui a frente eu quero orar por você para que você tenha alegria tenha paz tenha Jesus aleluia o teu Natal será muito abençoado aleluia abra teu coração para Jesus e o teu Natal vai ser uma benção aleluia Jesus quer abençoar você Jesus quer alegrar tua vida aleluia vamos orar para essas pessoas pai querido aqui estão essas vidas que a tua graça seja derramada abundantemente sobre a vida do teu filho e da tua filha que a paz que o céu venha a se abrir e que essas pessoas possam viver o verdadeiro Natal cuida dessas pessoas pai oh Espírito Santo alegre 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 essas vidas Senhor abençoa esse moço essa moça esse moço abençoa pai abençoa toda tua igreja que cada um de nós possamos viver o verdadeiro Natal esse Natal que traz paz ao coração e alegria em nome de Jesus amém Amém